Lembre disso, ficção, isso aqui não tem nada a ver com pessoa, fato, instituição, nada, tá? Isso é ficção. Sombra, do Scarface, escute isso aqui. Acertos de contas podem revelar galos antigos. Isso mesmo. Fomos informados que alguém muito importante passou por um momento muito delicado. Porém, o modus operandi levantou suspeitas de galos antigos que foram feitos do mesmo jeito. E acertos de contas mal feitos ou resolvidos. Chegou um vento em nossos ouvidos, que tal a autoridade que recebeu isso? E vai procurar uma vingança em Nárnia com os animais certos. Porém, já recebeu conselhos para esperar, dizendo que esse tipo de prato se come frio. Também sentimos um vento muito forte de que a Dalí... Olá a todos do canal WebMídia, inscritos, novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMídia, sejam todos bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui, tá? Já peço a vocês que já vai deixando seu like, vai compartilhando. Convide mais uma pessoa para estar assistindo o nosso conteúdo, porque é muito importante quando você aí compartilha. Porque é uma interação entre os inscritos, entre nós aqui do canal com vocês. Então, assim, peço a vocês que já vá compartilhando esse conteúdo antes de iniciarmos esse vídeo, tá bom? No vídeo de hoje, tá, irmãos? Eu quero mostrar para vocês esse conto de Nárnia, como o pastor sempre vem falando, né? E vem citando de tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu sei que tem pessoas, como eu sempre falo, tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que, assim, não acreditam em nada do que o pastor fala. Mas observe, tá, que tudo o que o pastor vem falando, vem citando é algo terrível, né? Algo muito terrível. Algo que, infelizmente, pode acontecer a qualquer momento. Então, peço a vocês, assim, que vejam esse conteúdo na íntegra, para que você possa entender. São as cartas de Nárnia, né? Um conto fictício, é uma história que ele conta justamente para se proteger, né? Para não, ali, ficar polêmico. Eu não posso abrir muito aqui o jogo, mas preste atenção. Peço a vocês que, antes de iniciar, vá aqui embaixo, deixe seu like, ajude aí o canal, ajude, porque é muito importante, tá bom? Vamos lá para o vídeo, vou até virar a tela aqui novamente, tá? E peço a vocês que já vá compartilhando e convidando mais uma pessoa para assistir este conteúdo, tá bom? Dalila vai cair e ela promete levar alguns com ela. Disse que vai cair atirando. Segundo alguns, Dalila está a um passo de cometer uma loucura, mas está sendo aconselhada a não fazer. O Pelicano vai receber ventos importantes das águias nesta semana. Lá em Nárnia do Norte, o futuro rei, usando o seu espelho narniano, avisou que vai enviar algumas bombas e que ele precisa usar agora. Uma possível aliança pode ser uma cortina para salvar alguns que cometeram atos de loucura. Mas, a articulação política do Pelicano e alguns sinais visuais fizeram alguns dos altos galhos voltarem atrás. A grande árvore está dividida. E uma possível trégua pode acontecer? Sim. Já deu sinais de que isso vai acontecer. Não se assustem se o Pelicano se encontrar com outros macacos negros publicamente ou não. Pois alguns já sinalizaram para que ele talvez ajude nesta possível cortina para proteger alguns. E também proteger Nárnia de um possível grande, gigantesco escândalo. Porém, o Pelicano se mantém neutro. Tudo pode acontecer. E o sistema já trabalha para fritar o gambá. Scarface. A Sissi, em seus sussurros, começa a pressionar para que o manteiga ponha a cara para fora. Ela pressiona o gambá para que o gambá pegue uma marreta e quebre o poste. E traga logo o manteiga. Antes que seja tarde demais. O poste meteu os pés pelas mãos, amando do gambá, que agora não quer admitir que fez uma grande cagada. Os calotes já começaram. E ninguém notou. Principalmente os faladores profissionais que não receberam os milhos que eram virtuais. Eles sumiram os milhos. Estão começando a vomitar aos poucos coisas sobre as festas. E principalmente colocando o gambá em situações antigas. E trazendo coisas velhas à tona. Presentes foram recusados. Presentes enviados pela desgraçada. Eles não querem presentes. Querem milhos. E não querem espelhos narnianos. Parece que a estratégia da desgraçada não deu certo. A Petro Ratos vai dar os nomes e lista de animais envolvidos que entregaram todos os planos da Petro Ratos para o gambá. Vão esperar a empresa. Vão, perdão, expor a empresa Petro Ratos antes que ela seja exposta pelas águias. E vendida pelo gambá para a trança. Sim, já há um plano de vender a Petro Ratos para a trança. A luz do dia, na cara de todo mundo. O câmbio vai cobrar reações do milho de Narnia. Sim, o milho está se desvalorizando muito rápido. E pede para que o PRIX intervenha caso os gambás não consigam se segurar mais tempo. Os negociadores de fora já dizem que ninguém mais deve fazer negócios aqui. E colocam o gambá numa bauta saia justa. Uma delas, dessas grandes fabricadoras de milho, aonde entortam aço e soldam ferro, ameaça sair de Narnia. E a primeira que vai vazar, segundo o Scarface, é a Tobata. E sai antes de julho, segundo o Scarface. Vai sair fora e vai ser a primeira. Pois vamos, o... Secretária. Vão pôr máscaras nos números. A gente já sabe. Existe um plano que eles querem pôr para funcionar. Lembrem-se das coisas que foram ditas lá atrás. Lembra? Então escuta isso aqui. Eles querem ressuscitar o plano colorido. Quem está falando é a secretária. Isso mesmo. Estamos todos assustados aqui. Se isso acontecer, nós vamos ficar igual a terra do podre. Os entregadoras de cartas narnianas podem ser os primeiros a falirem. E já estão dando sinais disso. Escute essa carta, irmão. Pois estão atolados, os ratos estão atolados no seu fundo de pendão. É, um fundo de pendão. Os velhos costumes voltaram e os ratos estão roendo tudo. Já há um possível atraso nos milhos dos escravos públicos de Nânia. Já estamos ouvindo aqui em Nânia Central que os nossos milhos podem chegar alguns dias atrasados. Já neste mês. Preste atenção, tá, irmãos? Preste atenção no que o pastor está falando, que é algo muito importante. Ouvimos os ventos. diretores da esgoto estão sendo cobrados para que melhorem tudo. E a resposta para a desgraçada foi como vocês me cobram se vocês não cumpriram com a sua palavra? Samaritano, uma retaliação à vista. Ficamos sabendo que um corvo de altíssima estirpe vai retaliar uma tentativa de galo contra ele, que deu errado. e tem a promessa do sucesso. E pode expor um mecanismo que os inimigos usam há muitos anos. Sopram vento. Que os ratos querem contratar animais, animadores, profissionais, para fazer uma campanha contra os kits pé-junto que os corvos azuis estão distribuindo gratuitamente pela terra da praia e da pita. Querem dar muitos milhos para eles e distribuir bonés. Já mandaram até confeccionar. Querem distribuir para muita gente. Parece que vai estar escrito nos bonés alguma coisa como ratos da alegria. Ou algo do tipo. Dizem que vai acontecer em breve. Estão contratando faladores profissionais para gerenciar tudo. Vão fazer um movimento para se vitimizar pela areia que os corvos azuis estão jogando dentro dos seus motores. Macaco branco foi dado aval para um acordo com o pelicano e jogaram uma pá de cal num escândalo. O macaco desceu da árvore e foi humilde e reconhecer seu erro e dar a pata com asa com o pelicano antes das coisas irem água abaixo. Mas não se iludam. Não há amizade. Apenas um acordo. O que veio à tona é muito grave. E muitos dizem que quem tomou a frente foi para poupar o macaco negro que não quer dar o braço a torcer. E por isso foi preciso que outro macaco assumisse. para quebrar o que foi feito. É isso aí, meus irmãos. Vocês acabaram de ver esse vídeo do pastor Sandro. Ele falando sobre a história de Nárnia. É uma história bastante conhecida por muitos. Então, assim, foi algo muito forte. Pode acontecer algo muito grande aí no Brasil. Pode acontecer algo muito fortíssimo no Brasil. Mas vamos continuar orando porque é o único que pode livrar nós e o povo de Deus. E aquele que acredita em Deus é o próprio Deus que pode livrar todo o povo. Então, por isso que devemos sim ficar atentos porque estamos aí em uma situação bastante complicada no nosso país. Então, por isso que hoje quando o pastor cita as cartas narniâneas as cartas as cartas aí que são escritas para poder não falar abertamente do que está acontecendo. E observe que muitas coisas aí acontecem. As pessoas ainda acreditam no atual governo. Mas eu quero saber a sua opinião nesse momento agora. Você acredita nesse atual governo? Você acredita em tudo que eles fazem? O que eles dizem? Comente aqui embaixo. Eu acredito que tem pessoas que nos assistem que também é aí a favor do atual governo. Eu quero também que você comente aqui. Você está satisfeito com tudo que esse governo está fazendo? Está 100%? Não, 100% não. Mas vamos colocar aí se está bom. Então, comente aqui embaixo porque o seu comentário é muito importante. Tá bom? Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho do vídeo. Peço a vocês que deixem o seu like e compartilhem o máximo de pessoas porque isso vai nos ajudar muito. Tá bom? Fiquem todos com Deus em nome de Jesus e até um próximo vídeo assim se Deus permitir. Que Deus abençoe sua casa que Deus abençoe sua família em nome de Jesus.